Um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo mostra que em janeiro o brasileiro gastava R$ 280,80 em média para encher o tanque de 60 litros de gasolina de um carro de passeio. De acordo com o preço médio daquele período, claro. Atualmente, segundo a versão mais recente do acompanhamento semanal, agora são necessários R$ 383,40. Isto é, são R$ 102,80 a mais. O valor que completaria o tanque em janeiro agora só encheria 73% dele, um quarto a menos. E essa semana o consumidor já teve um novo susto, já que estamos aí em tempo de Halloween, tem que rir mesmo. A gasolina está ainda mais cara, porque esses dados desse levantamento ainda não incluem os efeitos do aumento anunciado agora, na última segunda-feira, pela Petrobras. Segundo esse novo reajuste, o preço do litro da gasolina às distribuidoras teve um aumento de R$ 0,21, representando aí cerca de 7% nas bombas. E essa mudança deve impactar uma alta de pelo menos R$ 0,15 por litro. Aqui em Cuiabá, os postos mais do que depressa já reajustaram os seus preços, viu? O litro do diesel é anunciado por R$ 5,67, quase R$ 0,50 a mais do que o preço anterior, que ficava na casa de R$ 5,19, quando foi anunciado esse aumento aí da Petrobras. E a ideia era que subiria apenas R$ 0,24, mas que o diesel aí já sai das refinarias, e a gente sabe muito bem que é misturado com um pouco de biodiesel também. Com relação à gasolina, R$ 6,47, viu? R$ 0,20 acima do que era praticado até ontem, quando a gasolina ainda podia custar R$ 6,27. Esse reajuste ficou um pouco mais próximo aí da projeção da Petrobras, o que não melhora a nossa situação. Já que o litro do combustível é misturado a etanol ou anidro, então muita coisa não se justifica. Ao anunciar esse aumento, a Petrobras afirmou o seguinte, que esses reajustes buscam garantir que os preços do mercado interno se mantenham equiparados ao mercado internacional. Uma forma que seria para garantir que não haja desabastecimento no país. É isso aí, viu? Brasileiro que siga lutando. Pelo jeito vai sobrar gasolina nos postos. A gente segue acompanhando mais informações.